Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Jovem, a aula de hoje é a Idade Moderna, tá certo? Dos nossos temas do Enem, é um dos temas que a gente tem como certo, é o período da Idade Moderna. O Enem adora perguntar sobre formação do Estado e as características de Estado. Então, a gente vai começar com o Estado moderno, que é o absolutismo, vamos passar pela doutrina econômica dele, que é o mercantilismo, e aí a gente vai para os impactos religiosos e culturais, tá? A aula de hoje bem longa, tá? Muita informação, então tá aqui os PowerPoints que eu vou deixar depois com os meninos, com o Fábio, pra poder passar pra vocês, tá certo? Vamos lá, ó. Eu posso chamar de Estado Nacional Moderno, sempre com M maiúsculo, cuidado, qualquer coisa de redação que você for citar sobre o Estado, tá bom? Sempre quando for falar de governo, falar Estado com M maiúsculo, e sempre deixar claro, se é moderno com M maiúsculo, que se refere a esse período. Que período é a Idade Moderna? Do século XV até o final do século XVIII, tá? Pra ser mais exato, do final da Idade Média até a Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa acontece, a gente marca a Idade Contemporânea, tá bom? Então, durante esse período, do final da Idade Média até a Revolução Francesa, todos os estados, a gente chama de Estado Nacional Moderno, Monarquias Nacionais, ou tem gente que gosta de chamar de Absolutismo, tá certo? O Enem gosta de texto, gosta de artigos, gosta de conceitos. Um dos conceitos do Estado Nacional Moderno, é chamar ele de Antigo Regime. E toda vez que você vê essa palavra, Antigo Regime, se você quiser até anotar aí, Antigo Regime quer dizer Monarquia, tá bom? Porque qual foi o primeiro regime político que nós temos conta? O regime de Monarquia. Professor, já que o senhor falou em Monarquia, a gente pode ter quantas Monarquias? Nós podemos ter quatro Monarquias, tá bom? Nós podemos ter a Monarquia, que ela não tem um regime de lei, tá? É uma Monarquia que vale-se das tradições. Você pode ter a Monarquia Absoluta, que é essa que a gente vai falar do Estado Nacional Moderno. Por que que é Absoluta? Porque o Rei é quem escreve a lei. Quando é que ele escreve a lei? De acordo com a situação. Situação aconteceu, ele cria uma lei. Qual é o problema disso? Se ele quiser aumentar o poder dele, quem é que limita? Ele. Quem cria a lei é o Rei. Quem limita o Rei? O Rei. Quem julga o Rei? O Rei. Possibilidade de um rei se julgar errado? Mínima. De se limitar? Quase zero. Tá certo? Então ele só vai criar leis para aumentar o poder. E você tem a Monarquia Parlamentar, onde você tem um rei, mas o rei não toma as decisões políticas. Quem toma as decisões políticas é o Parlamento, escolhido pelo povo, tá bom? O rei nunca é escolhido pelo povo. O rei é hereditário. Monarquia é um governo hereditário. E você tem a Monarquia Constitucional. O Brasil experimentou quantas duas monarquias? Duas. O Brasil foi Monarquia Constitucional com Dom Pedro I. E o Brasil foi Monarquia Parlamentar com Dom Pedro II. Beleza? Então vamos lá. Ele coloca aí as características do Estado Nacional. Estão nascendo os países na Europa, com bandeira, língua e território. Então a primeira coisa que identifica uma nação, uma língua nacional. A gente vai parar de falar dialetos e vai começar a falar línguas nacionais. Vai surgir o francês, vai surgir o alemão, o italiano, o inglês. E antes não era assim não, professor. Não, antes predominava uma língua só. Da época do Império Romano chamada latim. Só que o latim é italiano. É de Roma. E Roma impôs o latim aos outros países. Agora os outros países vão voltar a falar suas línguas de origem. E o latim vai começar a perder força. O latim ainda não acabou. Porque a igreja tem muita influência. E a igreja usa como documento oficial latim. Toda vez que o Papa, qualquer documento da igreja era escrito, era em latim. Isso mantinha o latim vivo. Mas as pessoas já estavam falando suas próprias línguas. Tá certo? Beleza? É derivada do latim? Algumas são. Como o francês, o português, o espanhol. Não sei se alguém aqui faz francês ou espanhol. Mas quando vocês estudarem, se um dia estudarem francês, vão perceber que a matriz é muito parecida com o português. Agora se você estudar inglês, tem nada a ver que a matriz anglo-saxônica, você pensa que está falando uma palavra em português. Quando o raio falar em inglês, comete aquelas famosas gafes. Faz aquele som em inglês de embromation. Tá certo? Aí fica cantando a música em inglês, pensando que está cantando a música de amor, né? E acaba que está dizendo outras coisas. Só me lembro do casamento do amigo meu que entrou na noiva com a música. A música era esculhambando. Era um casal que tinha terminado o relacionamento e a mulher queria que ele morresse. E a música truando, e a noiva chorando, e todo mundo emocionado, e a música truando que os cabas tinham que morrer. Tá certo? E o romantismo não há, logo, ainda é. Tá valendo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu parcar aqui, parcar. Pronto. Aqui, ó. Quais são as características que a gente tem no estado moderno? A gente acabou de falar um idioma para todo mundo. Um território vai começar a demarcação de território. Professor, como é que eu sei o tamanho do meu território? Aí, meu jovem, nós temos um pequeno problema chamado... Não sei. Eu digo que o meu território vai até ali. Mas não custa nada fazer uma guerra e ampliar um pouquinho mais para lá. Então, você já sabe, na Idade Moderna vai ter guerra, só em dia que terminar com vogal. Todo dia tinha guerra. Eu tenho guerra para anexar territórios, para ampliar a minha influência. Ok? Então, eles vivem fazendo guerras para aumentar as fronteiras. Por isso que eu vou precisar de alguém chamado, ó, Exército Permanente. O Exército serve para guardar fronteira e para me defender internamente de alguma rebelião. Mas, principalmente, serve para quê? Guardar fronteira. Beleza? Todos os países, na sua grande maioria, de teoria, têm um exército. Até a Suíça, que não é militarizada. Tá? Ela tem um exército para guardar fronteira. Ela faz, inclusive, a defesa do Vaticano. É a guarda da Suíça. Tá bom? Eu vou ter uma soberania governamental. O que é isso? O governante tem que ter autonomia para decidir o que quer. Na teoria, quem toma as decisões, que é o rei? O rei. O rei tem condições de administrar o país sozinho? Não. Aí, o que é que ele faz, ó? Ele vai criar, ó, o termo, ó, uma burocracia. Burocracia são funcionários públicos. Professor, esses funcionários públicos são concursados. É concursado, jovem, funcionário público no absolutismo? Não. É por hereditariedade. Quem é teu pai? Se você for filho do nobre, beleza. Aí você ganha um cargo público. Se você for de um título de nobreza alto, tu é filho de um duque. Minha irmã, tu tá feito. Tu vai ter um cargo muito bom. Vai ser sustentado pelos impostos para trabalhar como funcionário público. A carga horária de trabalho, professor. Jovem, uma carga horária de um trabalho de um jovem desse aqui é pequena. Porque ele tem vários funcionários públicos e tem muita gente trabalhando para sustentar eles. A nobreza paga imposto? Não. Mas não paga imposto. Qual imposto que ela não paga? Só nenhum. Ela só paga nada. Nada é zero. Ela não paga nada. Raciocine a sua matemática. Se você ganhasse um salário mínimo e não pagasse nada de imposto. Seu salário mínimo rendia? Não paga água, não paga luz, não paga transporte, não paga imposto sobre os produtos, que chega a ser mais de 40% do preço do produto. Você não paga imposto. O que acontece com o seu dinheiro aí? Parece que é o quê? Infinito. Seu salário mínimo ia ser máximo. Você ia se emocionar, você ia querer gastar e não consegue. Esse mês eu vou me esforçar e você não consegue gastar. É o contrário de nós. Que se esforça para sobrar e ele indo embora. Você passa o dia fora de casa para juntar o dinheiro. e quando chega pai, mãe, se levar o menino para o mercado, no mercadinho, no mercadinho, danou-se. Se não levar, ele come o que tem em casa. Se levar, ele pega o que tem no mercadinho. Você não sabe o que é que faz. Se pudesse deixar ele assim, parado, só um pouquinho. Tá? Se chegar em casa, tem conta para pagar. Se não chegar, tem conta para pagar. Ela não espera você chegar, não. Ah, se esperasse. Tá certo? Então, imagine você ganhando um salário e não desaparecendo. Aí, imagine que teu salário mínimo era uns 30 salários mínimos. 40. 50. E tu não paga nada de imposto. Tu ia viver um luxo tão grande, um luxo tão grande, um luxo tão grande. Tu ia viver um luxo tão grande, tu ia viver um luxo tão grande, que tu ia ter saudade de ser pobre. Então, esse menino é bom demais, porque tem emoção, tá entendendo? A emoção. Será que vai dar? Para comprar o pão com leite? Só o pão. Comprar logo um pão de leite, que é pão com leite, fecha no sol, um pacote só. Tá certo? Não pode ir para o Rio, compra o Carioquinha. Pronto, aí já vai para o Rio, já vira Carioca, já faz tudo. Tá? Aqui, esse menino não gasta com nada. A igreja paga imposto? Não. Professor Sil, o clero não paga imposto. Se a nobreza não paga imposto. É lógico que o rei não paga imposto. Alguém vai ter que pagar. Serra citou com quem é, né? Sobrou para nós, que somos servos, burgueses, vamos ter que trabalhar. Lembrando que você tem que tirar da sua mente. A burguesia é rica? Tem nada a ver. Burguesia, quem trabalha no comércio, tem comerciante rico e tem comerciante pobre. Tudo é burguês, viu? Tem a grande burguesia, a pequena burguesia. Beleza? Tranquilo? Eu vou criar uma moeda única. Geralmente, como era o nome da moeda? Era o nome do país. E era normal, naquela época, você colocar a imagem do rei ou da rainha na cédula. Hoje, praticamente, isso foi extinto. Mas nós temos um país muito influente que ainda mantém isso. Quem é a Inglaterra? A Inglaterra. A Inglaterra é a imagem da rainha. Que, inclusive, já está há tanto tempo no poder que eu tenho até dúvidas de quando ela não estiver mais entre nós, se vão tirar o rosto dela da cédula. Porque ele já está na cédula há mais de quatro décadas e meia. Então, já ficou, foi a marca do dinheiro lá com o rosto dela. Beleza? Pergunta. Eu vou responder logo aqui, para a gente não ir matando as perguntas. Professor, se Portugal mandou no mundo durante o mercantilismo, por que não impuser a mesma ordem de Roma, todo mundo falar latim, tá? No caso de Portugal, implantar o idioma português como líder mundial. Não sei quem fez a pergunta, mas respondendo esta pergunta fantástica. Por que que a língua portuguesa não se impôs? Quem foi que disse que Portugal não impôs o português? Ele impôs. Só que ele impôs aonde? Nas colônias portuguesas. O que foi que aconteceu com as colônias portuguesas? Portugal foi perdendo um a um por dívidas, por guerras, principalmente ele perdeu para a Espanha, para a Inglaterra. No final das contas, praticamente sobrou o quem? O Brasil. E qual foi o problema do Brasil? Portugal nunca valorizou totalmente o Brasil. Ele mandou para cá jesuíta, para cá texar o índio. Tu tem noção de quantos jesuítas eram em relação à quantidade de índios? Impossível. sei lá, dois jesuítas no estado do Ceará educar a população cearense, né? Bota dois professores para alfabetizar o cearense tudinho. Aí o que aconteceu? O português, ele se enraizou como nossa matriz. Mas a gente não fala português, na verdade a gente fala o quê? Brasileirês. Que é a mistura do português com a língua africana, com a língua indígena, mais os seus regionalismos, né? Se um cearense chegar no Rio Grande do Sul, o gaúcho vai perder metade da conversa. Ele não vai entender. Principalmente sem usar a língua nossa. Se a gente usar a nossa língua, ele não entende. Eu não sei se vocês assistiram o Cine Hollywood, assistiram? Que tinha legenda. Aí você que é cearense, não vê sentido. Mas um paulista, um gaúcho, uma pessoa de Goiás, vai ter coisa que ele não vai entender. Do mesmo jeito que eles vieram falando para a gente uma coisa, de vez em quando nas novelas eles falam uma fruta que a gente conhece por outro nome, que se a gente chegasse aqui dizendo o nome daquela fruta, daquele legume, ninguém ia vender para a gente. O cara ia dizer não, tem não senhor. Isso aí tem não. Tem isso aqui. O senhor está falando aí. É isso aqui, né não? Aí se você mostrar a imagem, ele vai saber o que é. Agora pela palavra, vai se perder. Então o português, ele não conseguiu se enraizar, primeiro porque o Brasil não tinha muitas escolas. Segundo, por causa do tamanho de colônias que Portugal ficou. Tá certo? Beleza? Foi por isso, para quem fez a pergunta, que foi criado o acordo ortográfico. A gente vai conseguir falar português? Não. Mas vamos pelo menos tentar escrever português? Já que ninguém consegue falar português? A gente não entende o português falando. Você já virou uma entrevista do Cristiano Ronaldo? É desesperador. O que é que quando você estava da equipe? Você só entende uma coisa, um jogo de futebol e um jogo muito difícil e que nós ganhamos. Pronto. Quando a Globo inventa de botar galã português, o que se sabe é que geralmente na cena de galã tem um beijo. É a única coisa que a gente entende quando ele beija. A gente fica, será que brigou, hein? Será que ele está elogiando ou está brigando? Aí ele beijou. Ah, menino, elogiou. Você não tem, devia aparecer uma legenda, ninguém entende nada. Se fosse filho de cavaleiro, o cara pode possuir cargo público? Oh, querido jovem da pergunta, o cavaleiro é o pisseiro do pobre. Ele tem o quê? Um cavalo. Hereditário? Nem ele, nem o cavalo. Coitado cavaleiro. Nem não, jovem. Oh, meu Deus. Eu fiquei com pena agora do cavaleiro. Vou até passar essa parte para o cavaleiro não ficar chateado. mas ele tem o coração de cavaleiro. Pronto. Passar aqui para o cavaleiro não ficar chateado. Pronto. Obviamente, o rei precisa da burguesia. Por quê? Porque a burguesia gera dinheiro que o rei vai tomar de volta com o quê? Impostos. Ok? Tem nada pior para o Estado do que não ter de onde recolher impostos. Porque com a crise econômica é ruim para o Estado. que ele não recolhe impostos. Se o Estado não recolher impostos, ele também vai à falência. Está certo? Beleza? Por exemplo, o Brasil tem uma crise muito grande nos Estados. Muitos Estados faltam dinheiro. Um dos motivos, o mercado de trabalho no Brasil, uma grande porcentagem é formal ou informal? Informal. Se o mercado é informal, como é que o governo vai recolher impostos? Mas ele é obrigado a lidar? Retorno? Tem. Tem que dar energia, rede de esgoto, segurança pública, transporte público, cuidar de pavimentação, pagar os tributos. De onde? Se não está entrando recurso. Entendeu? Por isso que quando tem uma crise, gira uma bola de neve. Qual era a melhor maneira de evitar a crise econômica aqui? O rei se aliar com a burguesia. Professor, por que ele não se alia com os mais pop? Porque meu filho pop dessa época, ele é profissional. Ele não tem nada, é um monte de menino que divide o quê? Nada. Perspectiva de dinheiro? Hum? Nada. Não vai ter nada não, meu amor, vai ter filho. Ele vai deixar para os filhos dele nada e vários meninos para dividir nada. O pobre só tem uma coisa, trabalhar. Mas como a vida sempre é pouco, mais difícil do que você pensa, expectativa de vida. chuta 37 anos. 37 anos. Ainda rola aí uma peste negrazinha, uma varíola, umas guerras para atorar o pobre no meio. Porque quando invadem, primeiro que eu pego os pobres, porque eles têm o quê como arma? Carreira. Mas se ele correr muito, mas dizem, e não sei se é verdade, que uma flechada corre mais que ele. A flecha sem correr ainda pega ele. Está certo? Então não é muito legal não. O rei vai se aliar com a burguesia. O que é que ele quer da burguesia? Retorno financeiro. Para isso, o rei tem que estimular o comércio. Ok? Então ele vai desenvolver a burguesia para estimular o comércio. Bora. Vai, vai dar certo. Ó, guarde na tapaué a burguesia que nós vamos falar de mercantilismo. É no mercantilismo que eu vou falar como é que o rei faz para estimular a economia. Professor, essa fase aqui já tem capitalismo? Já. O meu nome desse capitalismo? Capitalismo mercantil. Tem gente que prefere chamar de quê? Mercantilismo. Está certo? Beleza? Hoje a gente está vivendo o capitalismo global. Aí a gente chama de quê? Globalização. É um dos aspectos da globalização é o capitalismo ser global, ó. O Reino Unido saiu da União Europeia. Olha o que acontece? Mexe nas moedas do mundo inteiro. Todo mundo mexe no seu valor de cotação. Você estava dormindo quando você acordou o valor do real e do dólar alterou. Não para. É 24 horas. Porque quando a bolsa de valores daqui fecha, a da Ásia abre. Quando a de lá fecha, o dó se dente abre. Aí fica. Direto. O dinheiro não para. Aqui ele para. Ele é país por país, ó. O rei, ele tem poderes ilimitados no sentido de que quem barra ele? Ele mesmo. Não é isso? Então, ele pode fazer o que ele quiser se alinhando à nobreza e ao clero. Beleza? Não tem intromissão de ninguém com uma exceção. Você podia anotar para mim a exceção? Anote aí uma exceção, por favor. Existe um rei que não é absolutista durante o absolutismo. Anote aí. O rei da Inglaterra. Bote assim, ó. O rei da Inglaterra é limitado, limitado por uma carta magna. É um documento. Ele é limitado por uma carta magna. Ponto. Ele não pode... Ele não pode... Bote dois pontinhos. Ele não pode... Two little points. Primeiro pontinho. Ele não pode declarar a guerra sozinho. Tem que consultar o parlamento, viu? Para fazer guerra. Dois. Ele não pode criar impostos sem consultar o parlamento. Beleza? É absolutismo. Mas na Inglaterra ele não pode declarar a guerra porque quer e não pode criar impostos sem consultar o parlamento. Beleza? Então vamos embora. Ó. Existiram defensores teóricos do absolutismo. E esses defensores teóricos eles caem na prova direto, jovem. Direto, direto, direto. Essa parte que eu vou falar agora ela é aprofundada por quem vier aqui no projeto falar com vocês de filosofia e sociologia. Tio Eciliano? Pronto. Tio Eciliano vai aprofundar com vocês. Então, vamos lá. Como é que eu defenderia o absolutismo? Tá? Nós temos três grandes pensadores. O primeiro que está aqui é o tio Maquiavel. Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe que é um livro de coach. É um livro de coach. Como você ser um rei. Assuma seu próprio reino em dez lições. Tá? Detalhe. O Maquiavel ele escreve um livro ensinando como governar e não diz tudo que ele não é besta. Se você quiser ele te ensina o resto. Olha como é que ele ensina para você. Eu contrato a palestra dele? Não. É só contratar ele para o resto da vida como consultor. O que é que o Maquiavel queria virar? Um nobre. Ele queria ser um contratado para ficar dando conselho. Ele quer ser um conselheiro real. Agora, ele é bom? Sensacional. Olha o que é que ele dizia. Um rei não pode ser julgado igual a uma pessoa comum. Porque o rei é rei. Tá? Quando você assume uma autoridade suas responsabilidades mudam. Toda vez que você lembrar do Maquiavel lembre aí quem é pai ou quem é mais jovem aí lembre do filme do Homem-Aranha. O tio do Peter Park chega para Peter e de Peter grandes poderes trazem grandes responsabilidades. é a ideia do Maquiavel. Se o rei é responsável por tudo ele tem que ter o direito de não ser julgado. O rei erra? Não. É necessário tomar aquela atitude. Mas ele foi severo. Mas foi necessário tomar aquela atitude. Mas ele fez uma guerra. foi necessário fazer a guerra. Ele até disse cuidado rei. Cuidado. O seu papel é tão importante não confunda jamais ser um bom rei com ser um rei bom. Um bom rei é aquele rei que sabe administrar. Sabendo ter que tomar decisões duras. Doe a quem doer. Agora cuidado. como ser humano a gente tem mania de querer ser agradado e agradável. Cuidado para não virar um rei bom que quer agradar todo mundo e acaba levando o estado a falência. Entre ser bom e ser bonzinho prefira ser bom. Entre ser temido e ser bom prefira ser temido. Se puder não ser temido não seja. seja respeitado. Mas se você puder ser temido que o faça. Contanto que você faça isso para administrar o estado. Aí o pessoal pega a teoria todo de Maquiavel e resume em que frase? Os fins justificam os meios. Ok? Só estou pedindo a você que pense um pouquinho além dos fins justificam os meios. Pense sobre o rei não pode ser julgado. Por que professor? A prova do Enem ela quer que você saiba um pouco mais do que os fins justificam os meios. Primeiro porque não tem essa frase do livro. Segundo porque ele vai pegar um trecho do livro. Se não tem essa frase você vai ficar procurando. Cadê os fins justificam os meios? Cadê os fins justificam os meios? Cadê? Não tem. Então antes de você procurar os fins justificam os meios lembre se eu tivesse autoridade eu tinha que tomar uma decisão que vai desagradar alguns mas que é necessária. Quem gosta de filme lembre do filme dos Vingadores Menino Homem de Ferro nos Vingadores 2 o diabo do robô que ele fez o Ultron está levando a cidade todo embora. Ele tem que tomar a decisão se ele não matar o robô rápido a cidade cai e morre todo mundo da cidade mas se ele inventar de ser bonzinho e não matar o robô agora não resolver o problema quando ele resolver morre todo mundo do planeta naquele momento para Maquiavel na visão maquiavélica ele deveria matar o pessoal da cidade? Deveria Maquiavel decidiria o que? Mata o pessoal da cidade para salvar o resto do planeta foi um mal necessário foi necessário ter que tomar essa atitude o Capitão América que não concorda com o Maquiavel diz o que? se não vai salvar nenhum nem outro morre todo mundo o Capitão América estava nem aí e era morrer ele a viúva negra estava doido para morrer o Hulk não sabe o que está acontecendo aqui ele está puto está certo? o homem de ferro pega o bicho e vai embora e o Tólo não mora nem aqui bora aqui professor um país ganha ou perde de um bloco econômico como na série do Reino Unido só vou fugir um pouquinho aqui do tempo bem rapidinho a saída do Reino Unido foi tomada na decisão de calor que calor? terrorismo corrente migratória não foi pensado na seção econômica a população britânica não pesou qual é o impacto econômico? ela pesou quem estiver na União Europeia tem que receber uma cota de imigrante a cota é proporcional à população a população do Reino Unido é grande para a Europa então eles iam receber uma cota de imigrante muito grande eles não querem esses imigrantes lá no calor da emoção eles decidiram não sei se vocês leram lá algo a respeito sobre a saída da Inglaterra do Reino Unido do Reino Unido de saída da União Europeia desculpa a Inglaterra fez uma consulta popular pós plebiscito e grande parte da população disse que se arrependeu do voto que hoje mudaria de voto 48 horas depois a população britânica mudava de voto não percebeu todo o impacto econômico tá certo? perguntaram assim professor o que é carta magna? carta magna é a mesma coisa de constituição beleza? o que é que é tão poderoso para emitir essa carta que limita o poder do rei? é porque quando ela foi criada o rei da Inglaterra tinha a incrível proeza de perder todas as guerras aí a nobreza cansou de morrer por ele era um rei conhecido como João sem terra tamanha era a incapacidade dele de ganhar uma guerra quando a guerra começava a Inglaterra já estava perdendo beleza? nada com comparação não vamos comparar não vamos comparar com a seleção brasileira não vamos comparar tá certo? não vamos comparar não vamos comparar outro filósofo foi o menino Bodin olha o que o Bodin falava o Bodin dizia assim jovem o rei ele representa a vontade de Deus porque se Deus não quisesse ter uma monarquia não tinha um reino dos céus se Deus é o rei existe um rei no céu e um equivalente na terra o argumento dele jovem só se sustenta porque a Europa era o que? católica cristã se não tivesse aquela base cristã o Jean Bodin não pode incluir isso tá certo? beleza? menino Hobbes o Hobbes ele não gosta do ser humano certo? não gosta ele acha que o ser humano é igual o nome dele Tomas e Hobbes tá certo? se o ser humano fosse bom ele fazia o que? devolves tá certo? ganhas mas ele Tomas ele Hobbes você rapense com cabelo é ruim o Hobbes disse que se a gente voltasse no tempo vamos voltar no tempo blá 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 voltamos no tempo que não tinha propriedade privada estou eu e este jovem e todos vocês lá na pré-história ele acha que naquele momento que não tem lei não tem nada regulando a gente, quem regula a gente? a nossa natureza sabe o que eu acho que o Hobbes o Hobbes acha que a gente vai fazer? o Hobbes acha que a gente vai se matar o Hobbes acha que o ser humano vai fazer o seguinte lá vai este jovem caçar o jovem foi caçar é na porrada, viu? não tem negócio não pronto isso aí que é pro pessoal que estamos na pré-história que tu foi caçar com arma e tu voltou na máquina do tempo foi um acidente aí geográfico, histórico, bélico ok voltou no tempo, mas já voltou com as armas, né? que é mala exterminador do futuro esse menino olha exterminador do futuro é sensacional que ele volta com arma, mas não volta com roupa eu não entendo isso aí não ele se lembra da arma, mas não lembra da roupa parece o Jacob que quando vira lobisomem rasga a roupa, mas quando volta, volta de bermuda só de bermuda ele volta com blusa não eu volto com blusa não que o abdômen tá sarado eu vou botar só e a bermuda rasgadinha só aqui o bicho é muito mala é muito fértil, mano o lobisomem é fértil tá? olha nós estamos lá na pré-história tá certo? aí lá na pré-história este jovem foi caçar sabe o que vai acontecer? quando ele vier com a carne a gente mata e pega a carne dele aí na hora que eu pegar durante o recomendo aí vem outro me dá uma pedrada na cabeça e leva aí eu tô com a minha esposa aí vem um e pá leva aí o Otome leva de quem é a carne? segundo Hobbes do mais forte de quem é a mulher? do mais forte ou de quem estiver acordado porque um dia o mais forte dorme e o maguinho vem com a pedra Tome pegou minha carne pôs Tome agora no lombo ele vai dizer que a gente ia despertar o pior da gente então a gente precisa que alguém nos proteja de quem? de nós nós precisamos de ajuda pra se proteger da gente mesmo ele dizia que o homem era lobo do homem o homem é o maior inimigo do próprio homem professor todo mundo concorda com isso? não não é o tema de hoje mas o Rousseau no iluminismo dizia o contrário que todo mundo nasce o que? nasce bom a sociedade é que muda a gente que corrompe mas a gente nasce gente boa a gente é só só menino bom aí a sociedade vai mudando as nossas ideias beleza? tranquilo? como a gente é inimigo da gente mesmo a gente precisa que alguém nos governe adivinha quem é o rei? o rei aí termina com o Bussou o Bussou diz parecido com o Bodan o Bodan diz que o Deus tem um representante na terra o Bussou também acredita nisso e ele chama essa teoria de direito divino o rei é um representante de Deus que vem pra nos salvar do próprio homem que é perigoso e que só ele sendo o rei entende que a autoridade dele não pode ser questionada beleza? tranquilo? vamos lá explicamos como é que o rei governa explicamos como é que são as teorias vamos pra cá pra questão do mercantilismo beleza? o mercantilismo precisa de uma moeda de troca a moeda da época é um que a gente chama de metalismo o que é metalismo professor? o acúmulo de metais precioso o que é mais precioso? o ouro ou o diamante? o diamante o ouro ou esmeralda? esmeralda um quartzo mas entenda dá pra transformar uma esmeralda em moeda? não dá pra transformar o ouro? dá o ouro é importante porque ele é precioso e maleável eu posso transformar num objeto de troca beleza? eu posso fundir o ouro transformar em vários objetos do mesmo coisa a gente tem a prata quem acumular mais ouro e prata tem mais moeda portanto se torna mais rico beleza? perguntaram quem formava os parlamentos da época? a nobreza quem forma os parlamentos é a nobreza tá certo? quem tiver mais ouro e prata é rico beleza? por isso que Portugal tinha baús e baús de ouro e a gente pegou essa mania de achar que quando fica rico tem que fazer o que com o dinheiro? guardar matematicamente quantas questões vocês já resolveram em prova de juros se você guardar o dinheiro o que acontece com ele? ele desvaloriza mas os portugueses os espanhóis achavam que não ó outra coisa é você fazer uma balança comercial favorável pra balança comercial ser favorável você tem que equilibrar ou desequilibrar a balança equilibrar ou desequilibrar jovem? desequilibrar desequilibrar viu? vale porque porque se tu equilibrar o que tu vende tu compra zerou não ganha nada agora se tu vender muito comprar pouco vender o que? vender produto industrializado e comprar matéria prima porque tu compra matéria prima e transforma ela sai mais caro? sai beleza? quem tem cacau não tem chocolate né? quantas vezes quando você foi mais novo na sua casa tinha comida na dispensa mas você não sabia fazer você tem a matéria prima mas não tem o alimento aí você tinha que pedir comida não adiantou de nada ter a matéria prima professor eu posso ganhar dinheiro só com matéria prima? pode contanto que você tira a matéria prima do local que ela vale pouco e leva para um local que ela vale muito por exemplo olhem nos mercantins nas feiras as frutas as que não são da nossa região são muito mais caras só porque não é daqui eu não estou pegando não estou transformando a fruta eu estou tirando de onde ela é abundante levando para onde ela é rara beleza? o que tem de gente que visita o Ceará e sai daqui com castanha de caju não é brincadeira porque para a gente castanha de caju é mais barato o cara compra um quilo de castanha 15 reais 20 reais lá na feira vai comprar um quilo de castanha lá em Brasília 50 conto a negada sai daqui e leva não sei quantos quilos de castanha dá doce dá normal beleza? o cara chega aqui coco é barato é barato caju é barato acerola agora se o cara for comprar no Ceará kiwi aí o caba se lasca todinho se o caba for inventar de eu gosto é de fruta chique eu gosto é de framboesa depois se lasca todinho você devia gostar de seriguela é melhor para o seu bolso eu gosto é de amora meu irmão aprenda a gastar de pitomba faz bem para a sua saúde financeira tá certo? você quer ser chique eu gosto de morango tem morango não tem pitomba é quase a mesma coisa é tudo mesmo é classificado no mesmo grupo de whatsapp tá certo? frutas doces então não é morango professor depois você pega pitomba tá certo? pega um kisuke joga por cima da pitomba que fica vermelho do mesmo jeito tira a casquinha da pitomba joga assim o kisuke em cima que você quando coisar aí você fala ele tá comendo morango aí você só mostra sim que morango é esse? estranho com casca rapaz eu não tenho culpa né? se eu conseguir pegar os morangos silvestres da floresta do azebajão você não conhece tá certo? lá no azebajão a gente chama esse morango de pitomba você não conhece tem nada eu reconheço tá? professor o português levou muita fruta daqui pra lá levou vendeu? não vale por quê? porque a bicha apodreceu no meio do caminho já pensou eu tô fazendo a maior propaganda na carta que está aqui nesta terra que estão as riquezas inacreditáveis que se tu achaste uma fruta muito doce uma tal de manga elas têm uns problemas que é lengueando no fiapo do dente que não tem quem tire que tu tens vontade de raspar teus dentes nas pedras pra tu tirar este fiapo de manga a sensação é que ela vai pra dentro do cerebelo e não sai tu puxas com a língua tu pedes a um amigo pra dar uma puxada e a bicha não sai mas é uma fruta maravilhosa uma manga diz que é manga espada mas não tem formato de espada depois diz que a gente é português eu vou levar para ti Manoel um picote de manga bem docinha bem durinha a manga chegou lá a manga tá mais mole do que din din no sal quente tá doce de que a manga chega até preta parece que o cabatroz foi um um din din de petróleo com a manga só é a capa bicha verde não vai sobreviver nada os portugueses levaram anos para descobrir que não era para levar a fruta era para levar o que? a semente mas e cacau que se não ressecar a semente se não desidratar a semente ela morre o quanto os europeus demoraram para produzir chocolate lá mas também quando começaram aí botaram para voar as bandas tranquilo? então balança comercial tem que ficar desequilibrada ah quando a balança está desequilibrada para você ganhar dinheiro como é o nome do superávit superávit quando você tem prejuízo como é o nome? déficit o superávit ou déficit pode ser primário ou nominal qual é a diferença? primário naquele momento eu ganhei dinheiro ou perdi tive um superávit primário naquele momento eu ganhei tive um déficit primário naquele momento eu perdi tem um déficit nominal eu ganhei dinheiro mesmo assim estou com dívida é nominal não sai então se você tem superávit nominal é porque você é rico mesmo que você tenha um déficit se for nominal o superávit então você continua com o dinheiro vamos supor que você tem mil reais ok? e você acabou de pagar uma conta de 180 você teve um déficit primário de 180 mas você continua com um superávit de 820 reais entendeu a jogada? continua nominal que continuou ganhando beleza? nós temos o protecionismo típico do mercantilismo se o Estado quisesse ganhar dinheiro o que eu faço com o produto importado jovem? eu aumento ou diminuo os impostos? se eu quiser proteger minha economia aumento os impostos do produto importado às vezes é necessário baixar os impostos? é a gente acabou de anunciar onde? onde? onde já está? tarde a gente anunciou a redução dos impostos sobre o feijão porque o preço do feijão disparou a gente compra feijão importado a gente importa feijão e a gente reduziu os impostos sobre o feijão para baixar o preço porque feijão virou artigo de luz né? de duas namoradas dando um saco de feijão para a namorada e a namorada já pensando que era noivada já ganhou um saco de feijão só para ela aqui o protecionismo pronto intervencionismo estatal é quando o estado controla a economia se era absolutismo o estado controla a economia quando? o tempo todo tá certo? beleza? ó o mercantilismo ele tem dois tipos de colônia colônia de exploração e colônia de povoamento qual é a que dá mais dinheiro? de exploração aí a colônia de exploração ó ela mantém ela dá dinheiro porque ela pega um produto exclusivo qual foi o primeiro produto exclusivo do Brasil? qual foi o pau-brasil? pau-brasil depois qual foi o açúcar? o açúcar depois os minérios depois nem tinha pacto colonial mas qual era o nosso produto top? menino café beleza? o moreninho do sucesso e a gente tem que ficar preso a metrópole o meu nome dessa relação que a colônia fica presa a metrópole pacto colonial beleza? tranquilo? reforma protestante eu vou ser rápido pra gente chegar no renascimento tá? do mesmo jeito que o rei mudou o sistema de economia e de política o fato do rei controlar as coisas deu muito poder a burguesia pra desenvolver o comércio a burguesia começou a viajar mais as rotas comerciais foram reabertas e isso começou a colocar um questionamento sobre o controle da igreja em relação a vida econômica e política a reforma protestante não é um movimento para o fim da igreja a reforma protestante não é um movimento que questiona a existência de Deus não é um movimento de ateus ao contrário o que é que a reforma protestante quer? principalmente a burguesia o que ela quer é uma igreja que atrapalhe menos que interfira menos que se envolva menos em questões políticas e econômicas em nenhum momento eles estão levantando a bandeira Deus não existe Deus está errado não, não eles estão questionando a igreja católica o comportamento da igreja tá certo? beleza? e nesse contexto da reforma protestante ela começou com o Lutero tá? deixa eu só coisar aqui pronto vamos lá a reforma protestante começou na Alemanha com o próprio padre Martinho Lutero Lutero era um monge tá certo? se ele é monge ele é de ordem monástica ele é mais ou menos doutrinado mais muito mais e ele era de um mosteiro que utilizava de ideia de castigo quando a pessoa tinha pecado ele não conhecia essa ideia de venda de objeto sagrado ele não sabia disso ele não sabia dessa venda de cargos na igreja de que a igreja se envolvia com questões políticas ele estava dentro do mosteiro jovem só que o Lutero era um cara que se castigava muito quando errava fazia jejum se chicoteava usava aquele aquele cinto do silício na perna tá? achando que ferindo o próprio corpo Deus ia tirar mais pecados dele um pensamento muito comum na idade média na idade moderna que a dor tira o pecado da pessoa ok? então nesse pensamento o Lutero começou a fazer o seguinte começou a se castigar tanto que os padres responsáveis por ele com medo deram a função dele ser mensageiro foi numa dessas funções que ele recebeu a mensagem que vai mudar a vida dele ele vai para o Papa levar uma mensagem para o Papa e quando ele chegou em Roma ele viu o que ele não sabia a venda de objetos sagrados ele teve que pagar moedas de ouro para falar com o Papa ele se sentiu tão ofendido que quando ele voltou ele voltou crítico da igreja Lutero terminou seus estudos e virou professor na Alemanha professor de teologia extremamente crítico um dia chegou um nobre vendendo objetos sagrados e esse nobre quando esse nobre vende objetos sagrados ele tem autorização da igreja para vendê-los e esse nobre vendeu os objetos sagrados e o Lutero mandou devolver mandou a população devolver dizendo que esses objetos sagrados não tiram o pecado de ninguém que aquilo é uma faça que não existe essa adoração de objetos sagrados e esse nobre se reportou ao Papa o Papa mandou um mensageiro para falar com Lutero como Lutero era uma figura inocente no sentido de não saber exatamente como funcionava a política da época os monges de Lutero que cuidaram dele pediram para falar com o mensageiro do Papa antes e explicaram olha ele não teve essa intenção ele é um monge ao contrário ele é um homem de muita fé perdoe Lutero aí disse assim eu só perdoo se ele me pedir perdão então Lutero só vai escapar da condenação se pedir perdão e Lutero foi avisado pelo seu mestre olha Lutero peça perdão mesmo que você esteja certo porque é só para resolver o problema Lutero foi prometido ele prometeu para o mestre dele que ele não ia falar nada que ele ia só ouvir então ele tinha que fazer só uma coisa ouvir o sermão pedir desculpa e acabou quando o mensageiro do Papa chegou ele e o mensageiro do Papa o mensageiro do Papa disse tudo que ele está errado ele foi lá pediu perdão tudo do jeito do script no final o mensageiro do Papa você quer dizer alguma coisa ainda que você não disse já que você perguntou já que você deu a deixa eu quero dizer aí ele criticou tudo que ele pensava que estava errado na igreja o mensageiro saiu indignado porque para a visão do mensageiro ele estava duvidando da palavra do Papa Lutero vai ser condenado pela inquisição não tem nem perigo quando a inquisição se mobilizou para ir para lá enquanto ela se mobilizava para ir para lá para a Alemanha o Lutero escreveu uma obra chamada as 95 teses 95 reclamações sobre a igreja não obstante escrever ele pregou na catedral da Alemanha e aí como ele era professor os alunos dele não tiraram tiraram copiaram e fizeram livros em poucos dias o livro do Lutero tinha virado conhecido o próprio a inquisição quando chegou na Alemanha recebeu uma cópia do livro altas críticas como por exemplo de onde é que o Papa tem poder de uma caneta tirar o pecado do mundo como é que pode existir um objeto que tira o pecado se na Bíblia vem dizendo da condenação dos objetos só existe Deus e só então quando a inquisição chegou Lutero não ia se escapar só que a população tem direito a assistir o tribunal o julgamento e como a população tinha Lutero como inocente a população defendeu Lutero Lutero durante o julgamento foi condenado a excomunhão está expulso da igreja e não aceitou por isso vem a palavra protestante ele bateu na mesa e disse que não aceitava a condenação eu protesto só que no meio da confusão a população invadiu o julgamento e o Lutero foi levado escondido pelos nobres da Alemanha Lutero vai ser mantido no mosteiro escondido e a população revoltada com a condenação de Lutero começou a atacar a igreja tomaram os bens da igreja começaram a revolta chamada anabatismo está certo? quando foi que acabou o tribunal da santa inquisição olha o tribunal da inquisição começou no século XIII terminou no século XVIII está certo? até 1780 ainda tinha tribunal da inquisição está certo? foi de 1231 a 1780 principalmente onde é que ele foi forte? Portugal Espanha Itália são os três países que mais perdurou o tribunal da inquisição o Lutero enquanto ele estava no mosteiro explodiu a revolta na Batista os camponeses querem matar os membros da igreja o medo e o caos tomaram conta da Alemanha só tem uma pessoa que pode reverter isso quem é? o Lutero aí a nobreza encontrou uma oportunidade chegou para a igreja se vocês aceitarem dar o perdão a Lutero se vocês perdoarem Lutero a gente pede para Lutero acabar com a revolta na Batista o povo vai ouvi-lo mas vocês tem que dar o perdão a Lutero e assim foi feito a igreja deu a palavra chamada Paz de Albesburgo que é o documento que foi assinado se Lutero acabasse com a revolta na Batista a igreja perdoava ele dos seus pecados Lutero foi avisado do que estava acontecendo em nenhum momento ele pediu para ninguém atacar a igreja matar ninguém não era o objetivo dele nunca foi Lutero foi contra a revolta na Batista mas algumas pessoas mais radicais não vão voltar atrás então o Lutero junto com a nobreza lutou contra os anabatistas o anabatismo foi vencido e a igreja cumpriu a palavra dela foi criada a igreja luterana tá certo? qual é a novidade da igreja luterana? a igreja luterana ela tem como novidade só dois sacramentos o batismo e a eucaristia não tem mais a confissão casamento não é mais sacramento é uma opção tá certo? não tem mais obrigação de celibato ou castidade você fica casto até casar membros da igreja luterana podem ter filhos e casar não são padres são pastores e é da igreja protestante que nascem as igrejas evangélicas quase todas são descendentes do calvinismo que nós vamos já falar tá? então a igreja luterana além dos dois sacramentos permite a interpretação da bíblia e a tradução e aí a bíblia começou a ser traduzida para várias línguas e se tornou o real bestseller do mundo o livro mais lido no ocidente e no mundo é a bíblia que tem o maior número de traduções tá certo? e para a igreja luterana você que não é da igreja tem direito a ler a bíblia você pode traduzir pode interpretar pode casar e só são dois sacramentos e a base da salvação é a fé ok? isso estimulou uma pessoa lá na Suíça que saiu migrando e foi para a França chamado João Calvino Calvino era um burguês e ele queria criar uma igreja onde ganhar dinheiro trabalhando não fosse visto como pecaminoso que ganhar dinheiro não fosse uma coisa pecado porque se dizia que se você ganhar dinheiro explorando o trabalho de alguém isso era pecado era a teoria do preço justo então Calvino vai criar uma religião cristã onde o trabalho faz parte da conduta da salvação se você quer ser salvo você tem que trabalhar honestamente ok? se você trabalhar viver do suor do teu rosto e se você tiver condutas morais com suas condutas morais não pode beber a igreja calvinista não concorda com bebida alcoólica não pode roupa com decote não pode certos tipos de dança certos tipos de gíria ok? não pode jogo de aposta se você mantiver esses comportamentos moralistas e trabalhar você se encaminha para pré-destinação você não está destinado você está pré-destinado você pode sair do caminho da salvação basta não seguir a conduta moral ou não trabalhar beleza? se você estiver trabalhando e for uma pessoa de conduta moral correta você vai ganhar dinheiro é considerado uma bênção divina tá bom? por isso que o símbolo da igreja evangélica calvinista é a formiga porque a formiga trabalha a formiguinha o esmilinguido tá certo? a igreja luterana era reconhecida pela igreja católica depois que Lutero combateu o anabatismo Lutero ganhou o direito de ter a igreja dele Lutero foi excomungado mas depois a igreja deu perdão a ele porque ele combateu o anabatismo mas primeiro ele foi excomungado tá certo? então do calvinismo nós temos a última a última igreja protestante que é a anglicana na Inglaterra essa das três é a igreja que menos tem preocupação religiosa a igreja anglicana tem uma preocupação chamada poder político o rei da Inglaterra tá doido pra aumentar o poder dele e só tem uma coisa que ele podia fazer pra aumentar o poder tirar a interferência da igreja ele não gosta da interferência do clero na vida dele e nós estamos falando de um rei muito ambicioso chamado Henrique VIII primeiro que ele é extremamente ambicioso segundo ele não é bem visto pela nobreza corria na boca miúda que a negada já estava se preparando pra morte dele pra ter outro rei ele se casou com a rainha que não gera filhos ela tentou ter um filho não deu certo e ela não consegue mais ter filhos então o rei Henrique VIII quando ele acabar o governo dele acabou não vai ter um herdeiro ele precisava de um herdeiro pra continuar no poder a falta do herdeiro a falta da moral política que ele não tinha e o fato de que ele queria brigar com a igreja somou-se tá certo com uma jovem que ele conheceu o rei Henrique VIII tinha uma mania de ter amantes com um contrato quem da nobreza quisesse alguma ajuda financeira quem da burguesia que quisesse alguma ajuda financeira me ofereça a sua filha ofereça a sua esposa pro rei Henrique VIII que em troca de contatos imediatos imediatos tá certo ele lhe dava uma vantagem financeira professor isso nem é aquele negócio não que começa com P é mas como é o rei fazendo com a filha da nobreza como é o nome disso acordo mas é a mesma coisa daquele negócio com P porque você tem uma jova que ganha financeiramente para fazer um negócio de atrito tá certo mas como é da nobreza eles chamavam de acordo político tá certo para não pegar mal cadê a a a a a duquesa de não sei o que foi fazer um acordo com o rei ah tá certo volta quando não ele disse que é o final de semana todo em reunião que ele quando começa a reunião ele vai até o final tem coffee break tem tudo tem sei o que sei o que a reunião começa logo de domingo de manhã parece que a reunião começa domingo de manhã vai até até terminar as pautas tudinho da reunião tá aí quando ela voltar a segunda segunda-feira à noite ele tem outra reunião com outra família nobre ele tem várias reuniões é um homem das reuniões este jovem e foi numa dessas reuniões que ele conheceu uma jova chamada Ana Bolena que se o rei Henrique VIII é ambicioso ela é o power head da ambição ela é a ambição na PG multiplicada por mil a bicha ela só queria ser o pico e o cérebro só queremos conquistar o mundo ela tem uma opção seduzir o rei para o rei colocá-la como rainha o professor Malson disse que ele vive tendo esses acordos qual a diferença que ela pode oferecer aí é que está ela não se oferecia totalmente ela fazia um joguinho com o rei ela sabia que se ela coisasse com o rei o rei descartar ela então o que é que ela fazia ela não fazia ela ficava se insinuando ela disse eu queria fazer mas eu não posso fazer porque hoje hoje eu não não posso fazer não e o que é que você quer para a gente fazer alguma coisa para a gente fazer uma reunião não eu só faço reunião com quem não é casado se você se separar e casar comigo a gente faz essa reunião mas eu não vou me separar para ter você então não tem então não tem pronto só que ela faz olha mulher não pode fazer isso com o homem está certo porque mulher se quiser conquistar alguma coisa do homem ela finge que vai entregar alguma coisa e não entregue fica fazendo doce está certo se o homem fizer isso ele perde se o homem disser assim amor tu vai comigo ali não amor quero ir não está bom você que sabe ele vai não tudo bem ah está bom pois eu vou viu ela vai e você vai e ela lhe deixa vai falta não para ela pode ir agora se ela disser amor vamos não sei aonde e você deitado você não quer ir amor vamos ali tomar sorvete amor bora não eu não vou não ai não vai não está certo eu vou o cara vai vai mas ele vai puto puto ele vai dizendo eu nunca mais vou não sei o que não sei o que tu é só para perturbar não sei o que não sei o que mas ele vai vai se fosse ele dizendo amor vamos tomar sorvete sorvete não não quero não pois eu vou só e não foi porque agora fica enchei no saco aqui atrapalhando a novela não adianta de ir lá para cá só funciona de cá para lá não é o rei quem está queixando ela é ela quem está queixando o rei ele cai na conversa dela porque ela ligou o aplicativo chamado mulher que vem com voz doce vem com olhar do gato do churek e vem com três ela encosta com o olho do gato do churek e a voz se o caba se o marido chegar para a mulher se encostando com a voz doce oi amor ela diz tá ela dá é um cagasse nele ela fica logo desconfiada o que é que tu quer não amor vem para cá diga logo o que foi que você fez me dê seu celular e me dê o que foi que aconteceu aí me dê logo aí deixe de confusão então ela usou um truque chamado guel tá vamos lá jovem perguntou o negócio que eu acabei eu ia falar mas a jovem já ela acessou www.perguntoprimeiro.com.br aí tinha assim professor não tem escrito professor tá eu que botei porque a pessoa já sabe que você tem um professor então ela não precisa estar professor porque você não é professor você é o jovem dos sinais o jovem que ajuda a gente o seu colega que se transporta no tempo já com a arma lá vem ele aí é sensacional bora tu deixou pelo menos o biscoito do cara que o cara comprou o pacote de biscoito toda vez que ele vem pra cá tu come o biscoito do cara nessa hora tu não precisa fazer linguagem de sinais né pra comer o biscoito dele né bora ó professor a questão do divórcio influenciou a incrição da igreja anglicana por conta que o papa negou o divórcio influenciou mas segura aí a Ana Bolena vai se insinuar pro reino vai vai oferecer pra ele o que um filho a rainha pode dar um filho não ele tá prestes a perder o trono tá pra ele a Ana Bolena tem uma utilidade garantir ele no poder pra ela o rei tem utilidade ela vai virar rainha né ela vai sambar na cara das inimigas ela vai postar no instagram hashtag foi mal rainha beijo beijo real pras inimigas tá respondo já aqui a pergunta tá só é arianismo né deve ser se for arianismo quem perguntou arianismo é uma concepção de que Deus teria deixado herdeiros essa concepção surgiu lá nas cruzadas beleza tranquilo aí daí vem uma raça pura porque ela é descendente direto sanguínea de Jesus tá bom ó o rei rico oitavo vai pedir pro papa pra se divorciar mas qual é o motivo se divorciar pra ter um filho isso não é motivo pra divórcio na igreja católica o papa nega e aí a Ana Bolena estimula ele e ele já queria entenda ele já queria ela só tá falando o que ele quer ele já queria se separar ele já queria brigar com a igreja então ele aproveitou rompeu com a igreja por causa do divórcio é a alegação dele e cria a própria igreja ok nasce a igreja anglicana o que é que muda só tem dois sacramentos o papa é ele ele é o próprio rei e papa o nome disso é ato de supremacia professor e Ana Bolena ele casou com ela casou só que ela não conseguiu manter a gestação ó perdeu o filho e aí tentou engravidar do próprio irmão cara antes que o rei soubesse que ela tinha perdido o filho e aí ele se separou dela só não matou porque o rei Henrique VIII tinha pego a irmã da Ana Bolena e a irmã dela intercedeu para a Ana Bolena não ser morta tá certo? beleza? vamos lá óbvio que a igreja viu três igrejas protestantes nascer ela vai reagir o nome da reação é contra a reforma ou reforma católica o que é que a igreja vai fazer? vai reforçar os dogmas o que é um dogma jovem? é uma verdade que não pode ser questionada a igreja vai reforçar o tribunal da inquisição para combater o crescimento das igrejas protestantes tá? tá vamos terminar a aula tem notícias aqui notícias futebolísticas notícias futebolísticas nossa corrente de notícias futebolísticas trazem notícias para nós tá certo? ó o menino mundo católico não vai ficar só com a inquisição e o dogma vai criar uma nova ordem religiosa a ordem religiosa mais bem preparada já criada para combater esse novo mundo de protestantes a ordem do jesuitas criada idealizada por Inácio de Loyola que é a ordem que vem para o Brasil por exemplo que vem para a colônia espanhola porque o jesuíta é o mais bem qualificado para isso e eles ainda vão criar uma lista de documentos e livros que eles vão considerar proibidos que a gente chama de index librório proibitório mas basta a gente chamar de index tá certo? beleza este quadro é um dos quadros que a gente na hora que vê tem que associar que é o renascimento Michelangelo a criação primeiro de tudo a gente sabe que o renascimento tem alguns temas centrais o antropocentrismo o humanismo o racionalismo o individualismo e eles estão todos presentes neste quadro antropocentrismo é quando você coloca o homem no centro se você olhar para ali você vai ver que Deus no quadro é menor o espaço de Deus é menor do que o espaço do homem se você pegar a proporção de Deus e do homem o homem é maior do que Deus isso é antropocentrismo porque eu estou colocando uma pintura não vou traduzir eu vou induzir você a ver ok? humanismo os homens tem sentimento olha a ideia olha essa cara do Michelangelo para falar sobre o pecado original o homem pecou este homem que está aí representa todas as pessoas é Adão veja que o homem quando pecou ele desafiou Deus quem desafia Deus? se aproxima ou se afasta de Deus? se afasta em vez de ele mostrar o homem comendo o fruto proibido ou o paraíso ele mostrou o homem se afastando de Deus você observa que Deus está se jogando para pegar o homem para salvá-lo e o homem boçal se inclinando para trás não quer ser salvo porque se Adão esticar um pouquinho a mão ele é salvo por Deus mas ele é que não quer obviamente o renascimento gosta de mostrar arte com as perfeições da forma humana porque ele acha o corpo humano uma obra perfeita de Deus então eles gostam de pintar o corpo com detalhes obviamente que essas obras ficavam dentro da igreja então os órgãos sexuais não é o objetivo principal da obra muitas vezes nem pode pintar quando eles colocavam um órgão sexual a igreja vinha tira cobre bota o manto por exemplo Nossa Senhora não aparece Jesus é coberto está certo? a igreja protestante é a igreja evangélica nos dias de hoje e qual é a igreja anglicana ou calvinista qual é o nome dela nos dias de hoje olha a igreja evangélica ela é descendente da igreja protestante só que a igreja evangélica ela nasceu principalmente nos Estados Unidos por quê? porque quando os europeus foram para os Estados Unidos não tinha rei para administrar não tinha uma igreja para dizer para ele quais eram as regras então os evangélicos eles são mais livres de criarem as suas próprias regras do que os protestantes e criaram condutas que até hoje os evangélicos têm por exemplo é comum igrejas evangélicas irem até a casa das pessoas por quê? porque nos Estados Unidos não tinha igreja então como é que ele ia levar o evangelho? de porta em porta até hoje nós temos os mórmons que migram levando o evangelho por exemplo está certo? então a igreja evangélica ela nasceu depois da igreja protestante e ela é descendente da igreja protestante quase todas nascidas nos Estados Unidos tá bom? vamos aqui para o renascimento essa outra obra é uma obra que você tem que lembrar logo do Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci é um dos que mais estuda o corpo humano ele vai estudar o corpo humano porque ele acha que existe uma razão matemática para o corpo humano ele chegava a roubar corpos de mortos para fazer esses estudos dele e nesses estudos dele ele observou que o corpo humano pode ser colocado com dimensões geométricas por isso que ele está dentro de um quadrado existe um círculo mas se você olhar a cabeça dele e o pé e as pontas dos dedos das mãos você vai ver que de uma ponta do dedo até a outra reto é o mesmo tamanho da cabeça aos pés portanto o ser humano a altura do ser humano é a extensão do dedo dele de uma ponta a outra com os braços abertos para o Leonardo da Vinci se você dividisse o corpo humano ao meio e dividisse o lado direito pelo lado esquerdo sempre dá o mesmo número não importa qual é a pessoa o Leonardo da Vinci chamou esse número de número divino tá certo o fi porque sempre era o mesmo número aí ele começou a ficar encucado se você quiser levar isso em consideração se todo mundo quando divide um lado do rosto um lado do corpo o lado direito pelo lado esquerdo eles são uma proporção matemática a gente não é igual nosso lado direito não é igual o lado esquerdo existe uma diferençazinha geométrica se nós temos essa diferença matemática isso quer dizer que beleza matematicamente falando é questionável porque todos os seres humanos são iguais a sua proporção a minha proporção é a mesma dele então matematicamente nós temos a mesma divisão o Leonardo da Vinci questionava isso e ele chegou a seguinte conclusão se todo mundo tem a mesma proporção é porque pra ele todo mundo foi feito pela mesma criatura a criatura maior a criatura divina que é Deus é quase que uma prova da existência de Deus pela anatomia humana tá certo? vamos lá a gente vai ter também no renascimento uma ideia muito usada que é o paganismo o paganismo é a mistura da mitologia com a religião católica a obra que mais expressa isso é a obra do Botticelli que sempre é perigosa pra cair na nossa prova do Enem o nascimento de Vênus Vênus é a deusa da beleza grega os gregos tem vergonha do nu? não mas a Vênus ó como ela tá se tornando católica ela tá sendo coberta tá chegando a amiga dela dizendo Vênus sua louca tu tá nua te preserva mulher aí vai lá e cobra a Vênus tá certo? beleza professor ela está do bucho pra cima nua na idade média na idade moderna barriga pescoço seios ainda não são considerados é objetos pecaminosos pecaminoso é o órgão sexual propriamente dito tá certo? essa obra aqui é do Gioto é o primeiro quadro que identifica o renascimento como é que eu vou saber professor que o renascimento começou nesse quadro esse é o primeiro quadro onde Jesus que tá ali na manjedoura é do tamanho de qualquer outro personagem porque está ali Jesus pequenininho com Maria no centro só que ele é do tamanho de um nenê sim professor não entendi antes da idade média quando se pintava Jesus se pintava o que? ele ocupava quase a tela inteira porque ele é Deus agora ele ocupa o tamanho proporcional de uma criança essa foi a novidade do Gioto tá certo? ele deu proporções humanas a Deus quadro do Michelangelo também muito usado na prova do Enem olha aqui ó no quadro original Michelangelo pintou Deus ali no dia do juízo final nu mas ele foi obrigado a colocar vestes sobre Deus esse quadro ele tá próximo aquele do primeiro quadro que a gente falou da criação tá certo? de Adão todos eles estão na capela cistina no teto da capela cistina ok? que é muito parecido com esse teto aqui ó isso aqui é uma abóboda ó ele vai fazendo um movimento e vai fechando a diferença é que lá em cima teria uma abertura pra entrar a luminosidade era dali que entrava a luz junto com os vitrais pra iluminar a igreja porque não tem lâmpada né? e mesmo tendo vela não vai deixá-la tão clara então ela é cheia de vidros como é o nome desse estilo arquitetônico? gótico o gótico é claro ou é escuro? claro escuro é a literatura gótica a arquitetura gótica é marcada pela luminosidade beleza? esqueça nunca mais arquitetura gótica? luz literatura gótica é que fala das trevas fala da escuridão tá bom? beleza? ó arquitetura gótica ó e detalhe quando você faz esse movimento assim ó sabe o que acontece? cria uma ideia de profundidade tu pensa que o final da igreja está mais longe do que realmente está hoje sabe quem é que faz isso? restaurantes gostam de fazer isso com espelho se você visitar um apartamento ou uma casa mobiliada projetada a construtora sempre vai botar um espelho no fundo do corredor aí ele parece maior se tirar o espelho você fala olha já acabou já já acabou tá? então você que está achando seu quarto pequeno bote um espelho que ele fica pequeno aí fica espelhado olha mais menino tá certo? quando você entra oh meu Deus menina Mona Lisa professor qual o grande nó dessa obra? o nó da obra primeiro foi que passou-se muito tempo para saber quem é ela tá certo? e aí se cogitou que a teoria conspiratória que não é verdade que era o Leonardo da Vinci pintando de mulher não é verdade tá? hoje a gente sabe quem é Mona Lisa era uma nobre tá certo? casada de Oconda o problema é porque que ele não botou o nome dela se ela era casada aí sim será que ele teve um caso com ela? aí só quem sabe são eles dois já morreram tá certo? quando nosso colega voltar no tempo já armado ele vai lá já chega perguntando pro Leonardo e aí meu irmão como é que foi aí o negócio aí diga logo aí que eu tenho que voltar pra estar lá na academia não dá tempo não ok? enquanto isso o colega dele tá tentando comer o último biscoito o normal que chegou ali o pobre não pode comer um biscoito não é normal? aí dá certo ó a Mona Lisa tem um negócio massa o quadro aqui a luminosidade não vai permitir você ver esse pequeno detalhe mas bote depois na internet procure o quadro da Mona Lisa que ela não está reta ela tá um pouquinho meio do rap sabe? ela meio garotona ela tá o dedo aqui esse símbolo aqui o V é o símbolo do feminino ela tá com o símbolo do feminino pelo lado esquerdo que o lado esquerdo é o feminino e o ombro dela atrás do ombro dela na parte mais baixa do ombro dela secou o rio e não tem o sol e do lado do ombro mais alto que é o lado esquerdo o sol tá em pino e ela tá com água e a floresta está lá será que ele tava querendo dizer que o lado esquerdo é o que salva? será que ele tava querendo dizer que a mulher é quem salva a humanidade? existia uma teoria de que Jesus tinha deixado uma filha e que existia um grupo que protegia a filha esse segredo de Jesus o nome desse grupo era Priorato de Sião segundo teorias conspiratórias que tá até naquele filme do Código da Vinci Leonardo da Vinci acredita nessa história e ele ficava mandando sinais sempre que ele podia nos quadros dele falando sobre o feminino falando sobre a mulher tá certo? beleza? isso aqui é um quadro que fala do mercenato isso aqui era um casamento tá certo? você vê que a noiva escolheu um vestido bacana tá certo? um verde abacatado assim um negócio massa o cara vestido de guarda-chuva muito bonita a escolha do casal tá? este quadro já caiu na prova eneniana escola de Atenas lembrando que Atenas não tem uma escola assim era a visão dos meninos renascentistas beleza? sobre essa escola tá ali a abóboda da gótica vixe só aqui só a última pronto e pra nós encerrarmos as teorias científicas que o renascimento cultural trouxe a igreja acreditava que a terra ela está posta Deus quando criou o universo ele não mexeu mais então a terra não se mexe quem se mexe é o sol essa teoria é a teoria do geocentrismo a terra é o centro e o sol gira em torno da terra mas eles acreditam que a terra é maior do que o sol jovem você é da terra você vê o sol não vê? você não vê o sol da terra? se você vê o sol da terra é porque o sol é menor do que a terra olha você faz assim beleza? só que por observações corrente de maré e outros motivos telescópios criados inclusive por galileu eles observaram que haviam outros corpos celestes e criaram a teoria do heliocentrismo que o sol era o centro e a terra era mais um dos objetos celestes que giravam em torno do sol naquele momento eles não puderam levar essa ideia à frente porque o tribunal da inquisição os ameaçou beleza? tranquilo? gente mais uma vez foi uma honra tá certo? obrigado quem ficou até o final bom final de semana até amanhã amanhã só aula pai d'égua pra vocês aproveite aí o sábado à noite último sábado de São João o sábado o sábado o sábado o sábado Obrigado.